Fala galera, tudo bom? Mais um vídeo aí pra vocês. Hoje vim trazer aqui pra vocês a minha faca preferida. Já mostrei alguns vídeos aí com facas pequenas, porte velado, que é a UF 556, canivete San Remo 9008, faca da Amora, mas hoje eu vim trazer essa aqui que é a minha, meu xodó. Essa aqui é a faca da Imbel AMZ Black. Eu também adquiri recentemente. Uma faca perfeita pra você usar ela como sobrevivência. Essa aqui é a faca parruda. Deixa eu organizar aqui. Já coloquei aqui um paracord na parte onde é preso na calça, na perna. Já passei também aqui um paracord, bem apertadinho. Aqui na bainha. Outro paracord aqui. E fiz umas modificações. Modificação não é o que eu vou dizer. Eu coloquei aqui no cabo, como coloquei também no facão, essa borracha. Mas não é uma borracha comum. Essa borracha aqui você compra pra colocar em raquete. Tá? Então ela dá um grip muito bom. A pegada é firme, confortadíssimo. Então quando tá sem ela, é bacana. O cabo dessa faca é muito bom. Porém não é tão confortável. Aí eu resolvi colocar essa borracha que é usada em raquete. E aí ficou muito bom. Tá? Essa faca eu mantenho sempre ela no óleo, tá? Óleo de máquina mesmo. Pra não enferrujar. Ainda não utilizei, não afiei. Tá original de fábrica. A faca muito parruda, como se diz. É uma faca grande. Essa aqui é aquela que eu escolhi realmente pra defesa pessoal, pra o mato. Essa aqui em conjunto com uma serra da abaco. Mais uma faca da mora. Você vai estar bem servido. Gosto muito dessa faca. Tem altos vídeos aí na internet mostrando. Pessoal rachando lenha, né? Fazendo batônica. e ela é excelente. É uma faca da nossa brasileira, né? Da Imbel. Da nossa indústria bélica. Então vocês podem adquirir. Vão ser muito felizes como eu estou com essa faca. O local de você colocar no passador no cinto, né? Tem um sistema aqui de passador. Eu costurei aqui essa parte aqui que eu achei mais interessante usar só essa parte aqui e não o passar no cinto aqui. Eu fiz uma costura aqui dos dois lados. Então a intenção aqui é só de usar no cinto mesmo, tá? É isso aí pessoal. Faca muito grande. Não vou falar aqui as medidas porque isso aí é o que você encontra facinho. Tá bom? É isso aí ó. Vou deixar aqui pra vocês registrado. Minha faca da Imbel. Tá bom? Um abraço a vocês. Se inscreva no canal aí. Dá uma força. Dá um joinha. E logo vou mandar mais uns vídeos aí. Obrigado pra vocês aí. Fica com Deus. Tchau, tchau.